Música Deputados do Amazonas retomam as discussões sobre a guerra fiscal e o ICMS diferenciado a Zona Franca. Plano de promoção vertical dos professores será enviado à Assembleia pelo Executivo. E na edição do Aleia Notícias de hoje você também vai ver. Deputado Marcelo Ramos propõe debate com os poderes sobre a distribuição do orçamento para 2014. Sidney Leite anuncia a saída do Partido Democratas. E ainda, deputado Orlando Cidade solicita do governo a anistia para os produtores de Juta e Malva. Música Boa noite. A proposta de unificação da alíquota do ICMS que pretende por fim a guerra fiscal entre os estados foi motivo de polêmica e muita discussão no início de 2013. A aprovação do texto que mantém a diferenciação do tributo na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado foi considerado um trunfo não só para os 100 mil trabalhadores da Zona Franca de Manaus, mas para toda a economia da região norte do país. Agora, o assunto volta à discussão em Brasília. No Amazonas, a Assembleia Legislativa também retomou o debate em audiência pública proposta pelo presidente da Casa, deputado Josué Neto. A audiência pública contou com a participação de representantes do Sindicato dos Fiscais do Amazonas, Federação Nacional do Fisco Estadual, Secretaria de Fazenda, SUFRAMA, além dos parlamentares da Casa. Em pauta, a reforma tributária que tramita no Congresso Nacional e as consequências para a Zona Franca de Manaus. Dentro do processo econômico brasileiro, os Estados Federados, numa tentativa de aumentar a arrecadação estadual, praticam a chamada Guerra Fiscal. O termo se refere a uma disputa entre governos para atrair empresas por meio de concessão de benefícios, desde a redução de tributos até a ampliação do prazo de pagamento de impostos. Agora, o governo federal pretende reformar o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, cuja alíquota costuma ser o maior atrativo para a indústria e, por isso, é o principal ator da guerra fiscal. No Amazonas, as empresas instaladas no polo industrial de Manaus trabalham atualmente com 12% percentual, o maior praticado no país e que fornece os maiores benefícios, tanto para a indústria quanto para o governo. A proposta do governo federal unifica o ICMS dos demais estados em 4%. O texto inicial foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos do Senado no primeiro semestre. Agora, o assunto volta à tona em Brasília e, no Amazonas, a audiência pública realizada no plenário Rui Araújo defende a diferenciação tributária ao Estado. O presidente da Casa, deputado Josué Neto, afirmou que a Zona Franca de Manaus é responsável diretamente para a manutenção da floresta amazônica em pé. O parlamentar destacou o caráter sustentável do modelo para a economia local. O modelo Zona Franca é comprovadamente responsável pela manutenção de 98% da cobertura florestal do nosso Estado. E isso representa 27,4% dos 5,5 milhões de hectares da floresta amazônica. Ou seja, 1,5 milhões de hectares de floresta. E quanto vale essa floresta em pé? Pelo cálculo mínimo de pesquisadores Rosemary Portela e Timoth Keeling, os 1,5 milhões de hectares da floresta do Amazonas valem hoje pelo menos 420 bilhões de dólares. Ou melhor, 987 bilhões de reais. E isso só pela regulagem do clima global que a nossa floresta proporciona. Em debate técnico, o presidente do Sindicato dos Auditores Fiscais destacou as perdas que não só o Amazonas, mas outros entes federativos poderão ter com a unificação da alíquota. Eles estavam querendo fazer um imposto único. Você tem ideia, a União ia ficar com quase 95% da arrecadação de todo o país para depois tentar distribuir com os Estados. Isso não é pacto federativo. Já a SUFRAMA destacou que somente a especulação sobre a manutenção ou não da diferenciação tributária da Zona Franca já ocasiona prejuízos ao Estado. Hoje, nós temos um quadro instável, mas nos outros Estados. De toda forma, isso gera uma competição desleal, porque atrai alguns investimentos que não estariam em alguns Estados se essa regra não tivesse sido obedecida. Então, construir uma solução nova, estável, é muito importante para o Polo Industrial de Manaus. O vice-presidente da Casa, deputado Belarmino Lins, afirmou que é importante a articulação de toda a classe política que representa o Amazonas na luta pelos interesses econômicos locais. Transformar a Assembleia num fórum de discussão e de debate de questões é importantíssimo para o poder legislativo, importantíssimo para o Estado do ponto de vista de debater e discutir uma política fiscal compatível e necessária para o desenvolvimento do Amazonas. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado deve realizar uma nova audiência pública na próxima semana, para retomar a discussão. Enquanto isso, foi aprovado na Comissão Especial da Câmara Federal a prorrogação dos benefícios tributários da Zona Franca de Manaus por mais 50 anos. Mas, para que seja efetivada a proposta, ainda precisa ser votada em dois turnos, na Câmara e no Senado. A Comissão Especial da Zona Franca de Manaus, na Câmara dos Deputados, aprovou na última terça-feira o parecer do relator deputado federal Atila Lins, do PSD Amazonas, favorável à proposta de emenda à Constituição PEC 506-2010. Caso seja aprovado na Câmara e no Senado Federal, os benefícios da Zona Franca, que terminariam em 2023, serão prorrogados até 2073. Na Assembleia Legislativa, parlamentares discutiram o assunto. Para o deputado Orlando Cidade, essa é uma boa notícia para o Amazonas. Hoje tivemos essa boa notícia da aprovação na Comissão Especial que trata da PEC que prorroga a Zona Franca de Manaus por mais 50 anos, chegando com essa prorrogação até o ano de 2073. Agora precisamos avançar para que seja votado na Câmara Federal, onde lá vamos precisar de 308 votos de deputados. E com certeza teremos, porque é de iniciativa da presidente Dilma Rousseff que com certeza usará a sua força para aprovação desta PEC. E vamos aguardar que agora, já em outubro, ela entre em votação na Câmara e com a sua aprovação seja encaminhada ao Senado para que até o final do ano tenhamos esse resultado positivo para o Estado do Amazonas. Tomás Nogueira, superintendente da SUFRAMA, destacou que o Estado deu um importante passo para a prorrogação do polo industrial. Porém, em contrapartida, perdemos a questão da PEC da Música. Mas segundo ele, mesmo assim o quadro é considerado positivo, já que a mídia gravada tende a desaparecer com o avanço da tecnologia. É o primeiro passo, o primeiro passo necessário, importante. Há muita competência, quero registrar, porque a gente acompanhou o trabalho do relator, do deputado Atila Lins, mas esse foi só o primeiro passo. Do outro lado, nós tivemos a PEC da Música. Nós estamos discutindo a PEC da Música há mais de sete anos. Eu mesmo participei de algumas reuniões em Brasília, representando a Secretaria de Fazenda disso. Mas é preciso deixar claro também, para que a gente não superestime isso, que este produto estava no mesmo caminho do videocassete, do Walkman, que são produtos que fizeram enorme sucesso, mas que a evolução tecnológica matou. Na comissão especial, a proposta foi aprovada por 17 dos 38 membros. E o deputado estadual Orlando Cidade solicita do governo a anistia para produtores de juta e malva, que contraíram dívidas junto à Agência de Fomento do Amazonas. De acordo com o parlamentar, há uma concorrência desleal com a sacaria importada da Índia. E, além disso, o incêndio destruiu grande parte da produção em Manacapuru. De origem higiana, a juta foi implantada na Amazônia por imigrantes japoneses há aproximadamente 80 anos. A fibra, extraída artesanalmente, é usada como matéria-prima na confecção de sacaria para café e batata. Já a malva é a prima brasileira da juta, uma espécie nativa de característica muito similar e que teve introdução no cultivo comercial mais tardiamente. Atualmente, a produção do Amazonas vem sendo afetada pela importação do produto de países como a Índia. Por essa razão, o deputado estadual Orlando Cidade apresentou requerimento ao governo do estado para que dê anistia aos produtores rurais que solicitaram créditos junto ao Afeão. Hoje, encaminhamos requerimento que envie ao governador a nossa solicitação de anistiar os produtores de juta e malva do estado do Amazonas. As razões que levam a essa situação foi de que as últimas três ou quatro safras o produto vem perdendo preço seja pela importação de juta da Índia e Bandagleste como também este ano as grandes enchentes dos últimos anos fazem com que o produtor tenha perdido grande quantidade da sua produção. De acordo com Orlando Cidade, a produção foi ainda mais prejudicada por conta de um incêndio na sede da Cooperativa de Produtores em Manacapuru. Esse ano se agravou-se mais com o incêndio da Comapem onde os produtores tinham lá mais de 700 toneladas de fibras armazenadas esperando uma venda fazer, efetivar a venda e foi incendiado e que lamentavelmente no estado do Amazonas por não fazer parte do agronegócio não tem seguro para a produção então foi perca total. Então a nossa solicitação a nossa indicação ao governador Mazis é que anistie os produtores de juta e malva que perderam sua safra que estão em situações de dificuldade para pagar bem como a Comapem essa cooperativa que perdeu todo o seu potencial toda a sua capacidade de pagamento que era aquela fibra que lá está estocada. Há cinco anos a fibra da juta e malva era comercializada no valor de 2,50 o quilo a safra atual está sendo comercializada a 1,80 por essa razão o requerimento de anistia foi formalizado pelo parlamentar nesta quarta-feira. O deputado Marcelo Ramos propôs um debate mais amplo com os demais poderes do estado sobre a distribuição do orçamento para 2014 na proposta atual do executivo há redução no repasse do legislativo e aumento para o Tribunal de Justiça do Amazonas. O projeto de lei de diretrizes orçamentárias para 2014, a LDO de iniciativa do poder executivo gerou discussões entre os parlamentares Na manhã desta quarta-feira o deputado Marcelo Ramos voltou a se pronunciar sobre o assunto e propôs um debate mais amplo com os demais poderes para discutir o repasse do orçamento para a Leã e o Tribunal de Justiça do Amazonas. Mas é preciso fazer um debate com uma visão geral do orçamento ver quem tem orçamento de menos quem tem orçamento de mais e distribuir proporcionalmente e mais, saber quais são os objetivos do tribunal com esse plus orçamentário Porque se o tribunal tem como objetivo investir na primeira instância aumentar o número de juízes equipar as varas tem todo o meu apoio ainda que perca a Assembleia Se for para aumentar o número de desembargadores eu acho que não é uma medida que se justifica Portanto é preciso que o tribunal venha aqui esclarecer quais são os objetivos com esse plus orçamentário e acima de tudo que a Secretaria de Planejamento junto com a Assembleia possa fazer uma discussão geral sobre a redistribuição do orçamento do Estado O projeto de lei prevê um aditivo de 0,4% do orçamento do Tribunal de Justiça e redução de parte da verba da ALEAN Para Marcelo Ramos é preciso ouvir os demais poderes do Estado para que se possa aprovar o projeto Como a RDO virou uma discussão meramente burocrática eu acho que para aprovar uma lei como essa era necessário um debate mais amplo não só Assembleia e Tribunal de Justiça Assembleia, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública Ministério Público e Secretaria de Planejamento O projeto de lei de iniciativa do governo do Estado foi retirado de pauta na votação de terça-feira a pedido de alguns deputados para melhor esclarecimentos Durante discurso na ALEAN na manhã desta quarta-feira o deputado Luiz Castro apontou problemas no atendimento de hospitais de referência em Manaus De acordo com Luiz Castro os complexos hospitalares Adriano Jorge e Fundação SECOM precisam de uma reformulação urgente na questão de recursos e gestão das unidades Nós temos duas estruturas hospitalares importantíssimas para uma capital de quase 2 milhões de habitantes que são também o receptuário de encaminhamentos do interior de todos os municípios do interior e que estão cada vez mais carentes de meios e recursos faltam médicos, faltam equipamentos faltam insumos falta resolutividade e as unidades são geridas por diretores experientes por médicos experientes o que a gente observa que é a falta de prioridade a SUSAN precisa ter dois planos de gestão de apoio a essas duas unidades O deputado apontou também a demora na marcação de consulta nas unidades que atendem não só a capital mas também o interior do estado Há pessoas que têm as suas cirurgias marcadas e são remarcadas pessoas que chegam a ser internadas para fazer a cirurgia no dia seguinte e depois são desinternadas são despachadas para casa porque a cirurgia não acontece no SECOM, pacientes que vêm do interior já com o diagnóstico que não é um diagnóstico laboratorial mas um diagnóstico clínico de uma grande possibilidade de câncer com vários tumores e não conseguem uma consulta ficam semanas para uma consulta depois mais semanas para uma biópsia e o processo cancerígeno se desenvolvendo e muitas vezes quando chega a hora do tratamento já é uma metástase não há o que fazer isso é desumano e nós precisamos de fato ter um olhar especial para essas duas unidades Diante das denúncias relatadas na Alainã pelo parlamentar uma inspeção será realizada na Fundação Hospital Adriano Jorge Zona Sul da capital já na semana que vem E durante o pronunciamento na tribuna da Assembleia Legislativa o deputado Marcos Rota denunciou falhas na emissão de alertas preventivos dos órgãos de proteção e previsão de acidentes naturais no Amazonas A forte tempestade da última segunda-feira em Manaus provocou um caos na capital Árvores e placas foram derrubadas e causou prejuízos aos manauaras O deputado pelo PMDB Marcos Rota disse que o sistema de proteção da Amazônia o CIPAM e o sistema de vigilância e proteção da Amazônia deveriam ter emitido alerta prevendo a tempestade Segundo o deputado grandes investimentos foram feitos em equipamentos Eu questionei realmente hoje a capacidade desses investimentos de bilhões e bilhões de reais toda uma infraestrutura que fora montada exatamente para tentar fazer com que nós tivéssemos segurança no estado do Amazonas e nós não vimos isso não foi emitido nenhum sinal de alerta as pessoas foram tomadas de surpresa a defesa civil tomada de surpresa o comércio tomado de surpresa o trânsito da cidade tomado de surpresa enfim, nós precisamos discutir mais aprofundar um pouco mais essa questão a informação que eu recebi é de que existem alguns aparelhos que estão com problemas dentro do sistema de vigilância mas é preciso que a gente saiba a real condição desses equipamentos A velocidade dos ventos chegou a 91 km por hora e choveu granizo Plano vertical dos professores será encaminhado à Assembleia Legislativa e ainda deputado estadual Sidney Leite anuncia a saída do Democratas essas e outras notícias no próximo bloco Em casa, no carro ou no trabalho você também pode acompanhar as atividades da Assembleia Legislativa através da Rádio Ali Sintonize na FM 106,9 e não deixe de saber sobre projetos de lei agendas e outros assuntos da Casa Legislativa Amazonense Assembleia Legislativa do Amazonas cuidando da nossa gente O governador do Amazonas Omar Aziz deve encaminhar o plano de promoção vertical dos professores à Assembleia Legislativa O anúncio foi feito na manhã de hoje durante solenidade de entrega de prêmios para as escolas com melhores desempenhos do Estado O governador do Amazonas Omar Aziz diz que pretende encaminhar ao Legislativo o decreto que regulamenta o plano de promoção vertical dos professores da rede estadual A expectativa é que a proposta seja enviada para os deputados até a próxima semana O objetivo é atender principalmente os 6 mil educadores que vão fazer a especialização oferecida pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria Estadual de Educação 6 mil professores que nós vamos agora fazer a especialização deles isso é muito importante essa especialização para todos os professores porque eles vão poder melhorar no plano de carro, carreira e salários eles vão ter como crescer também Em julho deste ano o governador já havia assinado o decreto da promoção horizontal que reajustou os salários de 4.250 servidores da educação Deputado estadual Sidney Leite anuncia a saída do Democratas o parlamentar agora compõe o Partido Republicano da Ordem Social A criação desse partido foi aprovada pela maioria dos ministros do TSE e deve se tornar a 31ª legenda do país O deputado estadual Sidney Leite confirmou a saída do DEM De acordo com o parlamentar ele vinha sendo preterido pelo partido Primeiro porque o partido sempre me tratou como uma pessoa que não fosse do quadro partido Aliás, não é só eu são aquelas pessoas que detêm mandato O partido não tem vida orgânica O partido na realidade é um feudo comandado por uma única pessoa que tem na executiva do partido parentes e funcionários seus Ou seja, uma pessoa que não está preocupada com a organização do partido e que nem o partido esteja inserido na sociedade Tanto é que o partido só diminui A cada eleição que passa o democrata vem diminuindo no estado do Amazonas um partido que já teve até o governador do estado Então isso demonstra a forma equivocada certo? E também dirigida de forma pessoal Ou seja, o partido tem uma cara do seu presidente do seu dono de quem comanda Sidney Leite anunciou filiação ao Partido Republicano da Ordem Social PROS que no Amazonas será presidido pelo vice-governador do estado José Melo A mudança para partidos recém-criados é uma das poucas exceções permitidas pela justiça eleitoral sem o risco da perda do mandato por infidelidade partidária Estou entrando no PROS que é o Partido Republicano da Ordem Social que nós temos como objetivo fortalecer esse partido no estado do Amazonas estar presente tanto na cidade de Manaus quanto no interior que nós possamos estar inseridos nos movimentos sociais nas organizações de juventude na organização das mulheres nos sindicatos dos trabalhadores e que nós possamos ter uma pauta para discutir os desafios do Amazonas e da Amazônia que estejam interligados ao nosso país mas nós aqui da região norte temos alguns desafios que o Brasil precisa conhecer e precisa entender e o partido tem a pretensão de disputar a eleição tanto a nível de governo de estado quanto para a Câmara Federal e para a Assembleia Legislativa agora na próxima eleição e nós teremos a presença de inúmeros prefeitos eu posso afirmar já no dia de hoje que nós teremos mais de 12 prefeitos que ingressarão ao partido inúmeros vereadores vice-prefeitos e que com isso o partido nasce muito forte o novo partido aguarda para ser criado ainda esse ano o Rei de Sustentabilidade mesmo com o parecer contrário do Ministério Público Eleitoral para a concessão o pedido de registro da legenda deve ser julgado essa semana pelo TSE o partido quer participar das eleições em 2014 porém tem que ser registrado até 5 de outubro um ano antes da realização do primeiro turno teve início em Manaus o 13º Congresso Amazônico de Gestão de Pessoas e o 2º Encontro Regional a Assembleia Legislativa do Amazonas participa pelo 2º ano consecutivo em 2013 o foco é a transparência e a convergência de propósitos entre os líderes e colaboradores diversos órgãos públicos e empresas privadas estarão imersos em questões relacionadas a gestão e capacitação de pessoas a Assembleia do Amazonas foi a primeira instituição estadual a participar com um instante próprio na estrutura do Congresso para a diretora regional norte da Associação Brasileira das Escolas do Legislativo do Brasil Jaqueline Ferret a proposta do Legislativo Amazonense é divulgar um novo conceito em relação à administração pública temos um propósito muito forte aqui que é vender um conceito um conceito de administração um conceito de trabalho com recursos humanos e nós acreditamos tanto nisso que fazemos questão de estar presentes aqui na Associação Brasileira de Recursos Humanos nós temos percebido que o servidor público ele estava precisando desse espaço ele tem que ser reconhecido e nós só conseguiremos isso se nós sairmos um pouco do nosso meio da Assembleia Legislativa e podemos mostrar um pouco à sociedade a revolução que nós estamos causando em termos de prestação de serviço à população Segundo a diretora a Assembleia hoje está na posição de vanguarda no que diz respeito a recursos humanos e capacitação dos servidores Nós estamos no topo com muito orgulho posso dizer isso nós temos tido presidentes que tem nos incentivado bastante que tem essa mesma visão de educação e acho que o nosso futuro realmente está bastante promissor os nossos trabalhos tem todas as condições de continuidade nós estamos oferecendo já ali dentro da Escola do Legislativo curso de mestrado que é algo que nós não vemos muito no serviço público mas estamos à frente sabemos de outras instituições no Brasil e estamos nos considerando assim nas cinco melhores instituições em termos de capacitação dentro da área da Escola do Legislativo da Associação do Brasil A revolução no conceito de RH faz parte de um longo processo que vem sendo desenvolvido dentro da Assembleia Legislativa do Amazonas atualmente a Escola do Legislativo que funciona dentro da estrutura da Assembleia oferece 40 cursos para seus funcionários entre aperfeiçoamento profissional seminários pedagógicos e cursos de mestrado e pós-graduação e durante o evento da ABRH a Assembleia Legislativa mostrou as ações de qualificação profissional e de valorização do servidor por meio de políticas públicas de saúde educação e bem-estar A Assembleia Legislativa do Amazonas desde 2006 iniciou uma verdadeira revolução na administração pública e na capacitação dos servidores com o planejamento estratégico e dinâmico o poder legislativo deu um salto de qualidade nos serviços oferecidos dentro de sua estrutura O RH e a Escola do Legislativo são dos setores responsáveis por gerir e desenvolver a capacidade intelectual do servidor e por isso receberam atenção especial para que correspondessem às demandas do terceiro milênio Atualmente a Escola do Legislativo que funciona dentro da estrutura da Assembleia oferece 40 cursos entre aperfeiçoamento profissional e seminários pedagógicos Por meio deles os funcionários têm à disposição cursos de orçamento participativo coaching ética no serviço público entre outros A intenção é capacitar e qualificar cada vez mais os profissionais do órgão legislativo com cursos voltados principalmente para administração e gestão pública E a Escola do Legislativo pôde proporcionar pôde de mãos dadas caminhar com eles poder oferecer cursos especialização como nós temos já três cursos com 150 formandos já especialistas Estamos agora caminhando para um curso de tecnólogo em gestão pública para mais 50 servidores e temos um mestrado em andamento Nós somos a terceira escola do Brasil a ter uma plataforma de educação à distância onde nós podemos oferecer cursos não só para os nossos servidores mas cursos abertos gratuitos para a população e uma gama de outros cursos também que recebemos do Senado que estão à disposição da população Nós acreditamos que o servidor ele tem e vê na escola e na universidade aliados dele para que ele possa fazer um trabalho de excelência e prestar um melhor serviço à população Levantamento da Escola do Legislativo aponta que só no ano de 2011 foram realizados 4.825 atendimentos o que representa um salto de quase 200% em relação ao ano de 2006 Por se tratar de um órgão sintonizado com os cidadãos a Assembleia também oferece programas voltados para a sociedade civil Um deles é o Conhecendo Legislativo Diariamente alunos de escolas públicas têm a oportunidade de ter contato direto com o funcionamento e o andamento dos trabalhos dentro da Casa Legislativa O programa Parlamento Jovem também merece destaque Nele alunos tomam conhecimento da importância da representação política O projeto enaltece a credibilidade do Legislativo e fortalece o poder Programas como esse eles ajudam o jovem a ter uma visão melhor da política a entender como funciona a política e a diferença que isso faz nas nossas vidas e os jovens são o futuro do nosso país então é importante programas que conscientizem esses jovens em 2013 a Assembleia do Amazonas aprovou duas revisões do plano de cargos carreiras e salários esse ano junto com a diretor diretor-geral e a presidência da casa a gente elaborou um PL um plano de salário para os servidores da casa a gente verificou o baixo salário dos servidores e a importância de a gente dar um upgrade no vencimento de cada um começamos dando os 10% de aumento para todos os servidores da casa verificamos a necessidade também de aumentar a titulação da classe que era muito baixa dando mais valorização e dando oportunidade para o servidor conseguimos também uma gratificação para os servidores da saúde da comunicação e com isso eu acho que a gente conseguiu dar uma valorização aos servidores da casa outro ponto alto das últimas administrações foi a construção do centro médico Luiz Carlos Avelino nele os funcionários dispõem de atendimento médico de baixa complexidade tratamento odontológico e saúde ocupacional por meio da diretoria de saúde os servidores são submetidos a exames médicos que apontam suas carências físicas e recebem indicação de cada atividade para prevenir lesões os funcionários ainda contam com um espaço voltado para a melhoria da qualidade de vida onde atuam educadores físicos e demais profissionais contribuindo com a preservação da saúde física e psíquica de seus servidores de acordo com as OSAS 18.001 barra 2007 a Assembleia Legislativa vem capacitando vem qualificando e é dessa forma que a gente qualifica os servidores para que eles possam fazer os trabalhos dentro de uma casa legislativa que tem a missão de chegar mais próximo da população e prestar um serviço melhor para todo o Amazonas em tempos que a qualidade de vida está no centro das questões relacionadas ao trabalho sendo essencial para a produtividade do trabalhador a Assembleia do Amazonas mostra que está no caminho certo Assembleia Legislativa do Amazonas cuidando da nossa gente Após a alagação o deputado Marcos Rota denuncia a falta de diálogo entre lojistas e o Shopping Manauara e mais Cabo Maciel destaca o trabalho de revisão do Regimento Administrativo da Polícia Militar veja no resumo de notícias Ao se pronunciar na sessão plenária desta quarta-feira o deputado Marcos Rota afirmou que lojistas do Manauara Shopping denunciaram a falta de diálogo do estabelecimento Eles reclamam que desde que o centro de compras foi interditado pela Prefeitura de Manaus na última segunda-feira a direção do local não procurou os empresários Rota lembrou que em uma blitz no centro antes mesmo da inauguração foi constatado falhas na infraestrutura Logo na abertura do shopping nós recebemos muitas reclamações inclusive de próprios lojistas com relação a precariedade da infraestrutura Nós fizemos uma fiscalização dentro do Manauara com a vigilância sanitária e também com o corpo de bombeiros Na época nós detectamos uma série de problemas e informamos isso à direção do shopping e às nossas autoridades Tão grave quanto a interdição do Manauara é saber quem foi que liberou o Manauara nessas condições precárias porque os anos se passaram os problemas continuaram queda de gesso infiltração alagamento o problema dos banheiros que persiste até hoje não foi resolvido o problema de mau cheiro entupimento dos banheiros é muito visível a nós que o shopping Manauara foi entregue às pressas porque existia um contrato entre o shopping e entre os lojistas com multas milionárias se o shopping não fosse entregue no prazo previsto então é preciso também rebuscar um pouco o passado e entender porque é que o shopping Manauara foi autorizado a funcionar nessas condições e durante o pronunciamento na sessão plenária desta quarta-feira a deputada pelo PP Conceição Sampaio repercutiu o encontro realizado entre a coordenadora do mutirão carcerário do Conselho Nacional de Justiça e o presidente da Assembleia Legislativa Josué Neto o encontro foi na última terça-feira na Aleã Conceição Sampaio lembrou a importância da reunião vou fazer um agradecimento aqui em nome do nosso estado porque a juíza que aqui esteve doutora Samira Barros ela teve toda uma deferência com o poder legislativo do Amazonas então ela veio nos fazer uma visita para nós é um motivo de orgulho de satisfação e também falar sobre o mutirão que o CNJ está fazendo em todo o sistema penitenciário aqui do Amazonas e na realidade isso está acontecendo também em outros estados da federação a Assembleia tem vários projetos de lei alguns de minha autoria outros de outros colegas que o CNJ também tem o conhecimento desses projetos ontem discutimos o andamento a tramitação desses projetos na casa a nossa juíza também teve a chance de conversar com o presidente deputado Josué Neto deputado Cabo Maciel aproveitou o tempo em plenário para destacar trabalho de revisão do regimento administrativo da polícia militar que está sendo realizado pela Comissão de Segurança da Assembleia o parlamentar alertou que o documento possui diretrizes que datam da época da ditadura militar e que já não condizem até mesmo com a Constituição Federal de 88 deputado José Ricardo líder do Partido dos Trabalhadores na Casa repercutiu em plenário dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada IPEA que afirmam que a desigualdade de renda em todo o país registrou queda em 2012 O Produto Interno Bruto PIB aumentou 0,9% no ano passado enquanto a renda per capita das famílias cresceu em média 7,9% José Ricardo destacou o papel de programas do governo federal para o índice O deputado Sinésio Campos vai entregar o projeto Potássio do Amazonas à ministra de Relações Institucionais da Presidência da República Ideli Salvat durante o encontro que será realizado em Manaus nesta quinta-feira com 62 prefeitos do Amazonas o governador Omar Aziz e as bancadas de senadores deputados federais e estaduais Segundo o parlamentar o momento é desconsolidar a importância da produção do Amazonas visto que o Estado possui a segunda maior reserva de potássio do mundo e poderá tornar o Brasil autossuficiente na produção de fertilizantes utilizados na agricultura A deputada Conceição Sampaio reforça o pedido de mamógrafos para o interior durante o lançamento do Outubro Rosa na Ponta Negra A parlamentar destacou as ações já implementadas pelos governos estadual e municipal e por instituições de apoio e apontou ainda a necessidade da instalação do equipamento em todos os municípios do Estado E confira agora a nossa agenda parlamentar Dia 3 Sessão Especial homenageia a fundação da cidade de Itacoatiara A autoria é do deputado Cabo Maciel Às 2 horas da tarde no plenário Rui Araújo Dia 4 CPI da Telefonia presidida pelo deputado Marcos Rota realiza audiências públicas nos municípios de Boca do Acre Lábria Humaitá e Manicorelli E você vai ver agora o que foi destaque no Alenha Notícias de hoje Deputados do Amazonas voltam a debater sobre a guerra fiscal e o ICMS diferenciado a Zona Franca de Manaus Plano de promoção vertical dos professores será enviado pelo Executivo à Assembleia E ainda Marcelo Ramos propõe debate com os poderes sobre a distribuição do orçamento para 2014 E nós ficamos por aqui para sugestões de reportagem tvalean arrobaalean ponto gov ponto br Mais informações sobre a atuação parlamentar acesse o site da Assembleia e nossas redes sociais Esta edição também estará disponível no Youtube no canal Alenha Uma ótima noite para você e até amanhã Música 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 Música